E aí, conseguiram encontrar a raiz quadrada que apenas 1% das pessoas acertaram? Não conseguiu? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Sem quiri-quiri, corococó, simbora, olho na tela. Raiz quadrada de 64%. Vamos melhorar aquilo dali. Raiz quadrada de 64% é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 sobre 100. Lindo. Agora, utilizando a propriedade da radiciação, eu posso quebrar isso daqui. Raiz quadrada de 64 sobre 100, que é a mesma coisa que 64%, eu posso quebrar. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 sobre a raiz quadrada de 100. Lindão. Agora ficou fácil, tio Marcos. Por quê? Raiz quadrada de 64. Vai dar quanto? 8. Raiz quadrada de 100. Vai dar quanto? 10. Então a resposta seria 8 sobre 10. Só que ele quer a resposta em porcentagem. Pra passar pra porcentagem, tem que pegar a fraçãozinha e multiplicar por 100. Então, 8 vezes 100 vai dar quanto? 800. 800 dividido por 10 vai dar 80%. Legal? Então, coloca aí no bate-papo se você gostou. Você pertence ao grupo dos 1% que acertaram ou dos 99% que erraram? Insista, persista e não desista. Um abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família! Tchau, tchau.